O momento oportuno para a justificação pessoal, pela ordem do líder do prefeito, Silviano Campos. Senhor presidente, colega vereador, vereadora, público presente, a imprensa, todos os convidados da mesa, meus cumprimentos. Senhor presidente, o senhor é um presidente que a gente só tem a agradecer, viu? Eu estou lá meditando, o senhor me chama para a tribuna. Então eu vim. O nosso colega vereador Marcelo estava falando sobre o problema de tempo e nosso colega vereador Cristiano apresentou. Eu, depois de certa idade, vocês vão ter a sua oportunidade também, viu? Vocês são jovens, vocês vão aprender mais coisas. Eu tenho aprendido muita coisa nessa minha vida, graças a Deus. Eu conheço umas câmaras de vereador do Estado, a nossa câmara é boa demais, é alegre, é uma união, né? Nós temos a união, viu? Graças a Deus, somos amigos de todos, mas tem uma diferença danada de algumas câmaras. Eu conheço uma câmara no Estado, que o vereador está falando, o tempo esgotou, tem uma televisão ao vivo. O tempo esgotou, a televisão desliga e o microfone zera. Então tudo é limitado. Eu, por exemplo, eu acredito que esse negócio de tribuna, não é porque eu não sei, eu não sou muito de falar, eu acho que tem que ser limitado. Se não, tem dia que nós vamos ficar aqui até tarde, sem necessidade. Agora, se for um caso polêmico, vamos discutir, às vezes vamos discutir até na sala azul, mas não aqui na tribuna. Vocês me desculpem minhas palavras. Vocês me desculpem. Mas tem gente que vem na tribuna, tem dia, é mais para divulgar. E olhar aqui na televisão. Ah, meu povo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aqui. Agora eu não aprendi, vocês também, vocês me conhecem, eu não vou mudar meu jeito. É isso que vocês me conhecem. Mas eu agradeço muito, senhor presidente, e digo para os colegas vereadores, e eu admiro todos vocês que vêm na tribuna e falam, e falam bonito. Primeiro, eu falo feio. Segundo, um português ruim para danar. Então eu tenho que falar, é pouco mesmo, é falar o que precisa. E pronto. É só isso que eu tenho para falar. E meu muito obrigado. E amanhã, senhor presidente, tem os processos aí do prefeito, os projetos do prefeito. Vamos pedir a esse colega vereador, vamos dar um jeito de votar. Principalmente o orçamento, gente. Todas as vezes nós votamos ele em novembro. Aí, está vendo? Eu acho bom o ex-vereador, é por isso. É inteligentíssimo um presente natal, coisa mais bonita. Muito obrigado. É só isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.